Olá amigos, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão de concurso sobre diagonal de um retângulo. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se você está se preparando para concurso e não quer perder os nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Um retângulo cuja diferença entre os lados é igual a 7 cm possui área de 60 cm². Qual é o valor da diagonal desse retângulo? Aí a gente tem os itens. Muito bem, vamos partir agora para uma resolução. O enunciado é bem claro, ele pede o valor da diagonal de um retângulo. A gente sabe algo aí sobre esse retângulo. O que a gente sabe? Você vai dizer, professor, a gente sabe que um dos lados é maior do que o outro, né? É, realmente a gente sabe isso. Como é que a gente sabe que um dos lados desse retângulo é maior do que o outro? Professor, fica bem claro porque ele disse o quê, hein? Ele disse que esse retângulo é tal que a diferença entre os lados é igual a 7 cm. Dizer que a diferença entre os lados é igual a 7 cm é dizer que um dos lados é 7 cm maior do que o outro. Então, fica muito fácil porque se tu representar a medida de um dos lados por x, aquele outro lado que é o maior razão vai ser x mais 7. E aqui estamos trabalhando com a unidade de centímetros. É claro, esse lado aqui de baixo é igual a esse lado aqui de cima. Esse aqui de cima também é x mais 7. E esse aqui desse lado também é igual a esse aqui desse outro lado, de tal maneira que esse lado aqui mede x. Mas o que mais a gente sabe? A gente sabe que esse retângulo possui uma área de 60 cm². Essa informação é muito boa porque isso vai nos permitir exibir uma equação em um futuro muito próximo que vai nos permitir determinar o valor de x. Exatamente. Se a gente determinar o valor de x, a gente fica conhecendo os lados desse retângulo. Aí, para determinar o valor da diagonal vai ser assim, muito rápido, apenas aplicando o Teorema de Pitágoras. Mas calma, vamos lá passo a passo. Como é que a gente determina a área de um retângulo? Professor, a gente multiplica a base vezes a altura. Então, a gente vai multiplicar x mais 7 vezes x. Como a ordem dos fatores não altera o produto, eu posso multiplicar x vezes x mais 7. Concorda comigo? Então, multiplicando a base e a altura, multiplicando x mais 7 e x, a gente determina o valor da área que ele forneceu. A área é de 60 cm². Eu vou escrever aqui apenas 60. A gente pode desenvolver isso aqui e resolver a equação polinomial do segundo grau correspondente a esse problema. Porém, eu acho que talvez, se essas medidas forem números inteiros, a gente pode conseguir resolver utilizando o cálculo mental. Como é que a gente vai fazer isso, professor? Através de tentativas. Vamos fazer algumas tentativas. Eu acho que eu até já encontrei. Deixa eu ver. Não, não. Vamos ver aqui o que a gente encontra. Se o x for 3, ok? Aqui eu vou ter 3 vezes... Aqui eu tenho x mais 7. Estou imaginando aqui, se o x for 3, 3 mais 7 é 10. Então, ficaria 3 vezes 10, que daria apenas 30, né? Então, é pouco, né? Vamos aumentar o valor desse x. Se o x for 5, eu acho que com 5 já resolve, ó, cara. Porque aí fica 5 vezes... Quanto é 5 mais 7, hein? 5 mais 7 é 12, professor. Beleza? Olha só que legal. 5 vezes 12 é realmente 60. Então, a gente já encontrou. A gente pode dizer que um dos lados mede 5 centímetros, o menor lado mede 5 centímetros, e o maior vai medir 12 centímetros, que é 7 a mais do que ele, né? Então, a gente já pode até ir para a próxima parte. Porque a gente já sabe, é claro, você poderia resolver a equação aqui, eu até resolvo se você quiser depois, tá? Mas a gente pode dizer o seguinte, ó, o lado maior vai medir ali, ó, 12 centímetros, porque a gente viu que o x deve ser igual a 5, tá? E o lado menor mede ali 5 centímetros, tá? A gente fez por tentativa. Depois a gente pode resolver utilizando outra estratégia. Eu vou guardar a equação bem aqui, tá? O que nós queremos mesmo, hein? Nós queremos determinar, professor, a medida da diagonal desse retângulo. A gente não conhece. Vamos representar essa medida aqui, ó, pela letra D, ok? A medida da diagonal do retângulo. Observe que você tem bem aqui, ó, um triângulo, o quê? Um triângulo retângulo, né? A gente pode aplicar aí o teorema de Pitágoras. Você sabe que este é um triângulo retângulo pela presença aqui do ângulo de 90 graus do retângulo, tá? De acordo com o teorema de Pitágoras, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos em um triângulo retângulo. Isso me permite escrever o seguinte, D ao quadrado, isto é, o quadrado da medida da hipotenusa, você sabe que a hipotenusa, ela fica em oposição ao ângulo de 90 graus, né? Então, comecei aqui pelo D. Deve ser igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Um dos catetos mede 5 centímetros e o outro mede 12 centímetros. Aqui está, ok? Vamos lá, deixa eu copiar isso aqui, vou trazer para cá e vamos continuar resolvendo a equação. 5 ao quadrado é 25, eu escrevo bem aqui. Você sabe que 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que é igual a 144. Agora, deixa eu te dizer, 144 mais 25 dá 169. Se você precisar, verifique. Então, já vou colocar aqui 169. E já estamos com quase tudo pronto para determinar a diagonal desse retângulo aí. Vamos lá? Falta muito pouco. A gente sabe que a medida da diagonal corresponde a um valor positivo, porque é a medida de um segmento. Além disso, a medida dessa diagonal ao quadrado, isto é, ela multiplicada por ela mesmo, dá 169. Qual é o número positivo que multiplicado por ele mesmo dá 169? Em outras palavras, qual é a raiz quadrada de 169? Qual é o número positivo que multiplicado por ele mesmo dá 169? eu vou te dizer, é o número 13, cara. Exatamente. Então, é isso que eu vou escrever bem aqui. A gente já pode dizer que a diagonal desse retângulo aí mede 13 centímetros e, portanto, o item correto é o item B de bola. Beleza? Mas, e daí? Lembra dessa equaçãozinha aqui? Vamos resolvê-la pelo método tradicional. A gente resolveu por tentativa e é assim que eu faria na hora de um concurso para economizar tempo, tá? Mas, vamos resolver agora de outra maneira, com outra abordagem. Vamos fazer aqui o uso da distributividade para começar. A gente faz assim, ó. X vezes X é X ao quadrado. É isso que eu vou escrever bem aqui, tá? Agora, em seguida, eu tenho X vezes 7. É o mesmo que 7 vezes X, que eu vou escrever aqui 7X. Isso deve ser igual a 60. Subtraindo 60 dos dois lados, eu fico aqui com menos 60, tá? Alguns professores preferem dizer que o 60 mudou de lado aqui com o sinal contrário, tá? Então, a gente fica aqui com uma equação polinomial do segundo grau. O coeficiente de X ao quadrado tu não está vendo? Então, ele vale 1. O coeficiente de X é 7 e o termo independente de X é menos 60. Eu vou apagar isso aqui. A gente já resolveu, né, o problema, mas vamos agora resolver utilizando agora a fórmula de Bhaskara aqui. A gente vai começar anotando aqui quais são esses coeficientes que a gente indica pelas letras A, B e C. O A é o coeficiente de X ao quadrado, a gente está vendo que ele vale 1. O B é o coeficiente de X, ele vale 7. O C é o termo independente de X, ele vale menos 60. Agora, vamos calcular o valor do discriminante, o famoso delta, associado aí a essa equação polinomial do segundo grau. O delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Agora, vamos ver como é que fica neste caso. A gente começa aqui, com B ao quadrado, B vale 7, então, eu escrevo 7 ao quadrado. Em seguida, temos menos 4 vezes A, que neste caso vale 1, vezes ainda C, que neste caso vale menos 60. Aqui está. Como ele é negativo, eu coloquei entre parênteses. Vamos lá, vamos continuar. O que a gente vai obter? 7 ao quadrado é 7 vezes 7, é 49. Aí, em seguida, eu tenho menos 4 vezes 1, que dá menos 4, mas só que eu ainda tenho que multiplicar ainda por menos 60. Está vendo? que assim dá um pouco mais de trabalho, né? Vamos lá, estamos quase determinando o valor do delta, o discriminante associado a essa equação polinomial do segundo grau. Agora, aqui temos o seguinte, a multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. 4 vezes 6 é 24, então, 4 vezes 60 é 240. 240 mais 49 dá 289. Se você precisar, verifique. então, está aqui 289. Agora, eu vou apagar isso aqui para ganhar um pouco de espaço. Se você precisar, volte o vídeo para acompanhar novamente. Vou guardar o delta bem aqui e vamos agora partir para o cálculo das raízes. Exatamente, as possibilidades para o x. Como é que a gente faz, professor? É desse jeito aqui, o oposto do b, uma vez você faz a conta com mais, outra vez com menos, em seguida, você tem a raiz quadrada do delta e depois você divide pelo dobro do valor do a. Vamos ver como é que fica neste caso, ok? Temos aqui o oposto do valor do b. Nesse caso, o b vale 7? O oposto de 7 é menos 7. Uma vez faz a conta com mais, outra vez faz a conta com menos. Quanto é a raiz quadrada do delta? A raiz quadrada de 289 é 17. É aquele número positivo que multiplicado por ele mesmo dá 289. O dobro do valor do a. Como o a é 1, bom, o dobro de 1 é 2. E vamos em frente. Eu vou ter duas possibilidades para o x, uma que eu vou chamar de x1, outra que eu vou chamar de x2. Deixa eu mudar aqui a minha posição, deixa eu ficar aqui um pouquinho menor. Pronto. Então, uma quando eu fizer a conta com mais, outra quando eu fizer a conta com menos. Vamos fazer primeiro com mais. menos 7 mais 17 dá 10 e 10 dividido por 2 é 5. Agora, menos 7 menos 17 dá menos 24 que dividido por 2 dá menos 12. Agora, x deve corresponder a um número positivo pois representa a medida de um lado de um retângulo. Então, essa possibilidade bem aqui é descartada e realmente, como a gente tinha visto no início, x vale 5. Isto é, esse lado menor mede 5 centímetros e o lado maior mede 12 centímetros. De tal maneira que aplicando o teorema de Pitágoras, eu não vou fazer de novo, uma vez já foi suficiente, a gente viu que a medida da diagonal desse retângulo era ali de 13 centímetros. sendo assim, o item correto é o item B de bola. Se você pensou em uma maneira mais rápida e mais fácil de resolver esse problema, você pode deixar um comentário com o seu raciocínio, eu vou gostar de ver. Agora, se você entendeu de verdade e quer continuar praticando, que tal resolver essa outra questão de concurso aqui com o mesmo raciocínio? Veja só, um lote retangular possui 17 metros a mais de comprimento do que de largura. Se a área desse lote é igual a 168 metros quadrados, a diagonal do lote em metros é igual a... aí você tem os itens. Bom, você pode resolver esse problema aqui e você vai encontrar uma resposta para ele, o gabarito para essa questão, na seção dos comentários deste vídeo aqui. Quem sabe no futuro eu posso até gravar um vídeo com a resolução dessa questão. Eu ainda não gravei, vamos ver se vocês conseguem me ajudar a gravar esse vídeo porque eu vou ler os comentários de vocês. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!